A guerra é terrível para a humanidade, mas para os videogames é uma festa. Dá muito pano para a manga, o que tem de jogo de guerra aí? Esse aqui é mais um, é o Defcon War Games, baseado no pioneiro filme chamado War Games aqui no Brasil, Jogos de Guerra, que mostrava um garoto, um hacker, que entrava no computador da NASA do Pentágono e começava a simular a terceira guerra mundial, uma loucura. Na verdade, ao começar a jogar o War Games, Defcon 1, você descobre logo que o jogo tem muito pouco a ver com o filme que dá nome ao game. O War Games, no entanto, tem algumas boas qualidades. Você tem vários veículos à sua escolha e objetivos interessantes em cada missão. A semelhança com o Return Fire, um game de guerra mais antigo, é imediato. Mas neste lançamento, você encontra bem mais opções. A jogabilidade une estratégia em alguns momentos e chumbo para todo lado em outros, o que deixa algumas missões um tanto repetitivas ao longo do jogo. Os principais defeitos aqui são os intermináveis tempos de loading das missões e a inteligência artificial utilizada no comando das unidades militares. Talvez inteligência nem seja a palavra certa, porque às vezes um comando simples provoca o caos total. As unidades ficam presas no relevo ou não conseguem achar o caminho de volta para a base. Mas a ação constante compensa as falhas e faz do War Games um título que merece atenção. Um daqueles que você aluga, experimenta por um tempinho e se se apaixonar por ele, pode até cobrar. Mortal Kombat 4 Vai ganhar algumas dicas aqui com a gente. Hoje, uma só. No futuro, mais dicas para o MK4. Termine o jogo em qualquer dificuldade com o personagem Raycon. Depois, inicie uma luta entre dois jogadores. E na tela de Versus, digite o seguinte Combat Code. 012-012 Lembre-se, os três primeiros números são mudados pelo jogador 1, apertando soco baixo, defesa e chute baixo no controle 1. E os outros, pelo jogador 2, apertando soco baixo, defesa e chute baixo no controle 2. O código fica caveira12, caveira12. Inicie a luta e depois volte para o menu principal. Na tela de seleção de personagens, coloque o cursor em Hidden na parte inferior da tela e aperte X. O cursor ficará invisível. Em seguida, movimente na sequência cima, cima e esquerda. E ele deverá estar no Raycon. Com o cursor no Raycon, aperte segura os dois de defesa e corrida. Você deverá jogar com o Noob Saibot quando a luta começar. Essa dica deixa eu mostrar o Combat 4 ainda mais radical. Há algum tempo eu recebi um e-mail perguntando o nome de um jogo sanguinário que eu experimentei na E3. O game é o Thrill Kill e saiu a notícia de que o jogo não será mais publicado. Segundo a EA Electronic Arts, que comprou a Virgin Interactive e com ela o Thrill Kill, o conteúdo do jogo é, abre aspas, inapropriado para o mercado. Essa notícia coincide com as recentes discussões nos Estados Unidos a respeito da violência em alguns games. A EA descartou ainda a possibilidade de outra soft house publicar o Thrill Kill para o Playstation. Ainda não é absolutamente definitivo, mas parece que o Thrill Kill não vai chegar nos prateleiros. Até o próximo Game News.